Bom dia pessoal, eu sou o Denis Moreira, corretor de imóveis aqui na cidade de Indatuba. Hoje estamos aqui no condomínio Mosteiros de Itaici. Eu vou apresentar pra vocês uma oportunidade. Eu tô aqui com o Adriano, tá? A gente tem uma parceria bacana. Fala aí Adriano. Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar uma chacra aqui agora pra galera que é o preço, pessoal, é preço e exclusividade, tá? Os preços a gente sabe que subiu muito aí nessa virada de tempo com essa pandemia. Então, acredito que hoje na região que a gente está é o único imóvel nesses valores. Campinho de futebol aqui, ao lado, nossa direita. Fala aí Adriano, bateu uma bola aqui? É, pra quem gosta de espaço, pra se divertir, pra juntar amigo, família, esse aqui é o lugar ideal. Porque é um terreno de 2.576 metros quadrados. 2.576 metros, isso aí. A piscina ela foi totalmente reformada. Piscina. Logo no início aqui, né? A gente tem então à esquerda aqui o campo de futebol. E aqui, à direita, a gente tem a piscina aqui que foi reformada e ela é aquecida, né? Ela é aquecida de vinil. É uma piscina diferenciada pelo tamanho. Ela é muito grande, entendeu? E tá aí pronta pra ser usada, porque ninguém tá usando essa piscina sempre. É, pessoal, a gente vê assim, um pouquinho de mato ali, que essa chácara, o proprietário não está usando ela. Então o pessoal vem aqui, faz só uma limpeza, o básico aí pra manter ela. Então o proprietário quer desfazer desse imóvel. Vamos mostrar aqui pra vocês. Então ali a gente tem a entrada, a gente tem uma árvore aqui. E o campo de futebol é atrativo, dá pra se divertir aqui. Ah, não quero esse campo de futebol, então eu quero fazer uma casa aqui. Olha, tá niveladinho já, já tá no esquema. Então fica de frente aqui pra piscina, ah, eu quero tirar isso aqui. Então também tem essa opção. Agora vamos lá pro quiosque, que é uma das várias mais requisitadas nessa chácara. Ela não tem uma área construída tão grande. Sim. Mas ela, essa chácara aqui lembra algo que você possa alugar pra final de semana pra poder curtir com os amigos, com os familiares. Exatamente. O espaço realmente é muito grande. Uma chácara de veraneio, né? De veraneio, exatamente. Vamos dar uma olhada aqui. Pra quem gosta de festa, isso aqui é um prato cheio. É um prato cheio. O quiosque? O quiosque, ele conta com uma churrasqueira com tamanho grande. Sim, sim, sim. Pra ser de bastante pessoas, né? Com forno a lenha. Com forninho aqui. E aquele espaço ali tinha uma chapa pra você poder fazer um burro. Ah, bacana. Ah, tinha uma chapa aqui. Então esse espaço aqui é pra uma chapa, tá? Então tá tudo improvisado aqui. TV, painelzinho ali pra TV bacana. Então aqui vocês podem... Pessoal, dá pra tirar tudo aqui, modificado. Deixar um ambiente bem bacana aí. É o gosto de vocês, tá bom? Dá pra fazer uma bagunça aqui. Dá. E tem a possibilidade de fechamento com vidro, tá? Na verdade já tinha esse fechamento. Fechar com vidro aqui e climatizar ela, né? Isso. Você pode colocar o ventilador, porque tem ventilador ainda. Sim, 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 sim. Pode até colocar o ar-condicionado, né? E aqui a parte da piscina. O proprietário colocou uma cobertura aqui. Então ali tem espaço ali pra mesa de bilhar. E aqui a piscina que tá reformadinha. Tá bonita a piscina, hein? Tá convidativa. Agora abriu o sol aqui. Esses dias aqui tá chovendo demais. Mas agora acredito que o sol vai pegar firme aqui em Deratuba, hein? Aqui atrás também temos dois banheiros, tá? Um masculino e um feminino. Um banheiro aqui. Um chuveiro elétrico. Um banheiro feminino aqui desse lado e do lado de lá um masculino. Exatamente. Chuveiro elétrico. Precisar tomar uma ducha aqui fora. Então já... E a localização aqui, pô? A gente tá em cinco minutos do centro da cidade? Exatamente, cinco minutos. Aqui é muito perto. Você tá próximo à portaria pra falar a vividade, né? Sim, sim, sim. Então é uma chácara muito bem localizada dentro do condomínio. É, o que conta muito aqui na cidade, né? Você fica perto do centro, perto das coisas aqui, um fácil acesso. Sim, melhor. Você colocou uma rede aí? É, aqui é uma quadra de vôlei, né? Você colocou um post pra colocar uma rede. É, dá pra fazer, né? Dá pra bater um futebol aí. Dá um balanço pras crianças. Ah, dá um balanço, sim. Criança adora balanço. Ali é o poço artesiano que você tinha comentado comigo um pouco antes, né? Isso aí, o poço artesiano, ele tem uns três meses de construção, tá? Mais de cem metros de profundidade. Tem bastante água. Tá novinho. Pezinho de acerola carregado ali. Tá, tá até desperdiçando as acerolas. Vai perder. Tudo vermelhinha. E aqui? É, aqui ele fez... Essa construção, na verdade, ele já comprou assim, né? Ele colocou aquela caixa d'água. Sim. Eu acho, se eu não me engano, são 15 mil litros que tem ali. 15 mil litros aí a caixa d'água. E abaixo tem um quartinho de bagunça. De bagunça. E dá pra ir até lá em cima, lá, curtir uma paisagem lá. Tá. Quem tiver coragem pode subir até o fim. Eu gostei bastante dessa... É palmeira? Será que é palmeira, Zé? Isso aí, palmeira. É isso aí. É bonita. Dá um diferencial na chácara, entendeu? Sim, sim, sim. Quatro bem aqui na... Então, aqui a gente tem a casa. Ali em cima, olha, dá pra ver a parte do aquecimento ali. Sim. Da piscina. Exatamente. Imagine uma casa toda reformada com essas palmeiras em frente ao imóvel. Sim, sim, sim. Dá bastante destaque. Então, aqui na entrada, o proprietário deixou uma coberturinha, né? Esse imóvel... Tanto a pessoa que for entrar, comprar o imóvel, ela pode ver com o seu engenheiro ou pra reformar, puxar o imóvel pra frente... Pra frente. Ou pode, respeitando os recursos da prefeitura, aumentar um pouco pra trás, entendeu? Então, a gente tem esses dois espaços aí. Ou você, né, aumenta o imóvel pra cá, pra frente, ou no fundo também tem um espaço lá que já a gente lá vai visitar. Vocês vão entender bem bacana. Vou passar aqui, é... Que nem essas casas ao lado, elas foram construídas no meio do lote, entendeu? Sim, sim, sim. Pode ver que tem uma área ridícula no fundo. Igual aqui. Você pode já entrar nessa casa enquanto constrói outra no meio do lote. Exato. Aí a questão do campo, você remove... É, exato. Dá pra fazer a casa lá, uma casa nova, moderna, né? Trazer o campo pra cá, enfim. Aí fica a critério. Tem diversas possibilidades. Ou deixar completamente assim, também não tem problema nenhum, né, Adriano? Isso. E aqui, ele fez um espaço aqui com uma sala. É, é uma casa bem simples, tá? Pequena. Ela só precisa, assim, de uma mão de tinta, mas já dá pra habitar o imóvel. Sim. Tem o banheiro social, que atende os dois dormitórios. O banheiro social. Aqui é o primeiro dormitório, né? Aqui é o primeiro dormitório. Um tamanho razoavelmente bom. Sim, sim, sim. Já tá com um guarda-roupinha aqui. A gente vai voltar aqui pra essa outra parte. Que é a cozinha. Sim. Aqui ele fez com uma cozinha. Uma cozinha bem funcional, simples, né? Sim. E o segundo dormitório. O segundo dormitório aí. Todas as janelas viradas pra lá, pra frente do imóvel. E agora a gente vai sair aqui e vai mostrar aquela parte, a parte externa aqui, dos fundos da casa. Tem um espaço aqui que dá pra ampliar. Então a gente tem aquele poço artesiano. Mas esse caipira, ele tá seco. Tá desativado. Tá desativado. Ele secou faz pouco tempo, por isso construíram o poço artesiano. Aí colocou o artesiano e jogou uma caixa d'água pra lá, que aí ela distribui pra casa, pra casa, os pontos de água também que já tem em todo o imóvel. E aqui, como ele não usa a parte de trás, ele deixa como se fosse um pomarzinho, né? Pé de abuticaba aqui, ali. Mangueira. Tem a mangueira. Acerola de monte. Acerola tá perdendo lá, hein? Banana. E aqui é o espaço que, né, se vocês quiserem ampliar o imóvel, dá pra vir até aqui, só respeitando o limite dele, né, de recuo da prefeitura. Se não me engano, é por aqui assim, uns 3 metros de recuo. E é isso o imóvel que a gente tinha pra apresentar pra vocês. Fala aí, Adriano. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem interesse em compra, nos contate que o imóvel realmente está com preço de oportunidade. Tá com preço de oportunidade. Eu acredito que vocês não vão encontrar o imóvel nesses valores, tá? Porque a gente procura muito, a gente anda todo dia vendo imóvel, chacra. Então, esse valor aqui, sim, é um dos valores mais em conta que a gente tem aqui no condomínio. Beleza? É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.